Pessoal, tudo bem com vocês? Por que não? Você assustou? Me pegou desprevenida. Tudo bem com vocês? E aí, tudo bem? Mais uma degustação, Lulu? O que a gente vai degustar agora? Água de coco. Água de coco? Importante destacar, ela já tomou água de coco, não é a primeira vez? Isso, já. Só que ela nunca gostou. Nunca gostei. E agora? Vamos ver. Bom? Lulu, Lulu. O que mudou dos últimos, todos os últimos meses que a gente tentou te dar água de coco para agora? Porque você nunca gostou. E agora você está gostando? Não está. Ela muito gostou. Mas eu não experimentei naquela vez, não. Você não experimentou daquela vez, né? Você não quis, né? Eu ligou toda. Para de pufar. Ai, gente. Ai, pessoal. Obrigado. Aprovado, Lulu? Água de coco? Não. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Te amo. Te amo. E aí